Estou na minha conta nível baixo, 200 dias jogado aqui com ela Vou escolher agora 3 mods Prime Vou ver aqui Esse mod aqui é o Prime de Xero Ele vai dar mais uma porcentagem de cadência de tiro Para o Rift Tem o Prime de Vigor que dá mais uma porcentagem de capacidade de escudo E mais outra porcentagem de vida E tem esse aqui que é corpo a corpo Agora vou ficar em dúvida qual que eu vou escolher Esse Xero aqui, cadência de tiro Vigor, tudo e vida É, acho que eu vou escolher o Vigor mesmo Que o Vigor vai me adiantar para fazer a build para o Inaros Eu vou botar aqui no Inaros Apesar que o Inaros não tem escudo Mas aí vai dar uma fortalecida na vida